O que vai acontecer com os heróis da DC Comics no Arena Off? Valo rapaziadinha, desde que chegou aquela contagem nos heróis da DCs em suas skins, todo mundo tá se especulando o que vai acontecer com eles, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo e muito mais sobre essas mudanças que vão acontecer com essa incrível collab aqui do nosso querido AOV. Mas antes de contar pra você sobre essas informações, eu quero muito pedir pra você deixar aquele like aqui nesse vídeo pra ajudar a engajar dentro da plataforma, se inscrever no canal caso não for inscrito, ativar o sininho e comentar aqui sua opinião no que pode acontecer com as skins da DC Comics. E bora lá, sem mais enrolação! A collab que é DC Comics é uma collab incrível e antiga que tá aqui na Arena Ballot desde seu início, né? Muitos de nós que estamos aqui jogando AOV até hoje jogam o jogo, muito pela referência que a gente teve no início ali com o Joker, com o Batman, Super Memo, Mulher Maravilha, Flash e logo depois com a chegada da nossa querida Harley Quinn em forma de skin. E muitos de nós gostamos do jogo muito por causa disso. Eu mesmo fui uma das pessoas que foram interessadas em jogar o Arena Ballot por causa dessa collab com a DC Comics. Ela marcou muito épica e é muito especial pra todos nós jogadores oldies do Arena Ballot. Mas recentemente chegou a informação que, infelizmente, vamos ter uma grande alteração nesses heróis da DC Comics, rapaziadinha. Pra daqui no Facebook, o nosso querido Dinosaur postou uma imagem aqui explicando um pouco pra gente do que pode acontecer com os heróis da DC. E infelizmente isso é uma informação oficial e confirmada pela staff do Arena of Ballot, rapaziadinha. Como vocês podem ver, vai chegar um grande evento aqui no Arena of Ballot, no qual vai ser toda focada nos heróis da DC. Infelizmente chegou ao fim da collab dos heróis da DC aqui no nosso querido Arena of Ballot. E esses heróis vão deixar de existir dentro do jogo, sim. Mais uma mudança no Arena of Ballot que vai mudando e descaracterizando ainda mais o nosso querido jogo. Mas calma, essa mudança vai ser estilo que aconteceu com a Peura. Pra quem não lembra, a Peura chegou em forma de skin desde que ela morreu lá na lore do Arena, no qual chegou a Ellen, como a Nava Arena, e a Peura ficou com a skin. Resumidamente, os heróis da DC vão deixar de existir. Com isso vão chegar 5 novos heróis pra substituir o Batman, Flash, Mulher Maravilha, Superman e o Coringa. Daí esses heróis vão virar skins desses novos heróis. Daí tá tendo aquela contagem no tempo das skins e nos heróis da DC. Então praticamente os heróis vão deixar de existir pra vir outros heróis. Especula-se que esses heróis podem ser um deles um Sun-C e outro um robozinho lá do Homo of Kings. Não sabemos qual que pode ser os outros que vão chegar aqui no nosso querido AOV, rapaziadinha. E em algumas regiões até já chegaram no baú de cada um lá as skins do The Flash, Superman, The Joker, Wonder Woman, que é a Mulher Maravilha, olha que inglês perfeito, do nosso querido Batman, tá bom? Não sabemos como que vai funcionar, se todo mundo do servidor vai receber ou só quem tinha os heróis a receber. Então de qualquer forma, você que não tem os heróis, já compre esses heróis. Aproveita que eles estão em forma de gold aí. Compre só você receber as skins deles respectivamente, tá? Não saberemos se vai ser uma compra unitária, resumindo, na verdade. Se você tem uma conta com um período curto, você vai ser limitada, na verdade. Isso que eu tava buscando a palavra aqui. Então, vamos ver como que vai chegar no nosso servidor. E isso não é especulação, tá, rapaziada? Já foi confirmado lá pelo Garena Arena Valo. Já tá tendo um evento lá, tanto que já chegou por algumas pessoas, como eu mostrei na última imagem. Isso começou a partir, vai começar na verdade a partir do dia 11 do 11 e vai terminar dia 31 do 12. Que pra gente também deve chegar, só que um pouquinho depois. Porque as coisas sempre demoram um pouco mais no nosso servidor. Mas, infelizmente, isso vai acontecer. Os heróis da DC vão sair e vão ser substituídos por uma skin. Vai ser mais ou menos como a skin que já tem hoje, da Hallerkin na Caffney. Só que vai vir 5 novas skins, 5 novos heróis. E esses heróis vão receber 5 skins, né? Cada um receber uma skin do Flash, Batman, Mulher Maravilha, Superman e Coringa. Como é a Hallerkin na Caffney, né? Olá, caro amor! E até o moderador do grupo do Arena of Valor aqui do Brasil já confirmou isso também vai chegar aqui para o nosso servidor. Então, não é somente para os servidores da Garena. Infelizmente, isso vai ser para todos os servidores do Arena of Valor, rapaziadinha. Vamos sentir muita falta dos servidores da DC, sabe? Por mais que eles vão estar aqui em forma de skins, vão sentir falta porque... Eu já trouxe até um vídeo, acho que foi uns 3 dias atrás, falando da descaracterização que o Arena of Valor está passando, né? Por causa da China. Já perdemos todo aquele estilo medieval, que eu também já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre. Também perdemos alguns heróis, por causa que a China está reclamando, por causa de alguns heróis que a gente tem de algum tipo de estilos. E o Arena of Valor cada vez mais está ficando descaracterizado e está deixando de ser aquele jogo que a gente jogou desde a Season 1. Então, é meio complicado para a gente, né? Para a gente ver como que vai ficar o nosso Arena of Valor no final. Porque cada atualização que chega, mais a test game está mudando o jeito que o game é, o jeito que o jogo sempre foi. E isso preocupa bastante porque as pessoas que estão hoje no Arena of Valor, são pessoas que jogam desde antigamente. E se eles jogam até hoje, é porque eles são um amor com alguma coisa que tinha antigamente. Então, se eles começarem a tirar cada vez mais essas coisas que tinha antigamente, qual que vai ser o sentido dessas poucas pessoas que ainda não restam dentro do jogo de continuar jogando o jogo? Para mim, não vai fazer muito sentido. Eu mesmo já estou num processo de querer guivar um pouco o Arena of Valor, porque cada vez mais está ficando sem sentido jogar o jogo. Vamos ver como que vai ser esse evento aqui no nosso servidor. Quando eu tiver mais informações sobre o evento, enfim, eu trago aqui para vocês mais informações. Eu sei que a gente está falando de coisa triste, mas agora eu quero falar com uma coisa bem feliz aqui para vocês. Eu quero lembrar, se você quer comprar skins no Arena of Valor e quer usar gift cards para comprar elas, você pode comprar gift cards com desconto na nossa parceira aqui do canal, a Portal Descredits. A Portal Descredits é a maior e maior loja de crédits do Brasil. Lá tem mais de 20 mil jogos no qual você pode fazer recarga. Infelizmente, não tem Arena of Valor, mas você pode comprar gift cards com desconto usando o cupom INUTILIZANDOBRK, beleza? Que está aqui no comentário fixado o link do Portal Descredits. Use meu link e você vai ter desconto em todo o site para você fazer recargas lá no site. Portal Descredits é uma parceira muito boa aqui do canal que está há anos com a gente. A gente renovou essa parceria. Eu estou muito feliz por tê-los de volta. Use o link no utilizando e ganhe desconto em todo o site. Mas é isso aí, rapaziadinha. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like aqui no canal. Se inscreva no canal, se for atingindo também. Ative o sininho. Comente a sua opinião sobre essa informação meio triste, tá bom? Eu quero lembrar que eu estou fazendo like pelos dias do meu canal de lives. Vou deixar o link no meu canal de lives e do meu canal também de cortes das lives. O corte das lives daquela descrição. E o de lives está no comentário fixado, beleza? Porque o YouTube está penalizando quem está usando outros links de outras redes aqui nos comentários. Eu estou tendo que usar o comentário fixado bastante. Então, infelizmente, é isso aí. Também quero agradecer a todo mundo que é membro aqui do canal. Se não fosse por vocês, nada disso seria possível também desse lado aqui. Também quero pedir para você todo esse membro aqui no dia do que eles saem ainda mais. Se você já é membro, muito obrigado. No mais, é isso aí. Muito obrigado por ter visto este vídeo aqui. Te espero no meu canal de cortes, no meu canal de lives está tudo aqui no comentário fixado. No mais, é isso aí. Valeu, falou. E eu fui. Tchau.